Atlético 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 Nova luz e alegria brilhar Atlético Atlético Campeão Eu quero te saudar Teu plantel É uma grande família Tua meta Um só coração És o puro Espírito do esporte És do bem És o clube irmão Teu futuro É luz fulgurante Tens a benção do céu Clube meu Alegrias imensas Darás A Sorocaba O Brasil E a Deus Atlético Atlético Nova luz e alegria brilhar Atlético Atlético Campeão Eu quero te saudar Atlético 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 Nova luz e alegria brilhar Atlético 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 Campeão Eu quero te saudar Talvez Atlético Tens a benção Atlético 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 Marcos